Fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui com GTA 5 e vou fazer um triatlo no vídeo de hoje galera, o triatlo com o Michael, porque o Michael ta muito sedentário já, o Michael é um velho já muito sedentário, um velho muito preguiçoso E pra ele não perder a agilidade galera, que ele tinha no começo do game, nada melhor do que um triatlo meu amigo, porque lá ele vai poder nadar, ele vai poder pedalar, pegar um pouco de músculo na coxa dele, ele também vai poder dar uma pedalada né galera, e dar uma corrida, eu acho que eu já falei pedalada mas, e também ele pode correr né galera, então vai ter 3 modalidades lá que é essencial pro Michael, beleza? E to chegando lá galera, nesse triatlo lá, e vou lá e vamos ver como que o Michael vai se sair, estamos aqui chegando aqui na praia galera, já ta começando aqui o triatlo Ai deslouco, estamos me erguendo aqui no pau já, não sei porque mas, vamos erguer todo mundo no pau Nossa, o louco quer briga mesmo aqui, mas eu, opa ta vindo o gordinho aqui meu amigo, não vou morrer, vou morrer, pega a arma Michael, pega a arma, pega a arma Ah bitch E galera, chegamos aqui no triatlo aqui já, tive que mudar de triatlo antes, porque acabei matando aquele pessoal ali, e acabou dando um pau total aqui E aqui eu vou ter que preencher o nome, data, e seguros de vida, e tudo mais ó, ali ta explicando o que que é um triatlo né, que é uma corrida poliesportiva É, papo de papa, de pu, de pu, beleza, 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 já sabemos como que funciona o bagulho Olha, 3, 2, 1, gol, vamos lá galera, o Michael ta muito sedentário bicho, vamos ver se o Michael vai ganhar Eu acho que o Michael não vai ganhar a corrida meu amigo, que o Michael é muito sedentário, já falei né bicho Todo mundo, vamos mergulhando velho, nós temos vida louca meu amigo, aqui é insano galera, insano Parece que o Michael ta, ta com o fôlego dele mais avançado, porque ele não ta, ta baixando bem lento mesmo o fôlego dele Eu acho que é porque da roupa que ele ta, sei lá Olha lá galera, foi em primeirão já, vamos ver se esse bagulho vai levar muito tempo aí pra demorar ou vai ser rápido né galera Vamos ver como que funciona E vamos pegar a bicicleta aqui galera, já acabou, vou pegar uma bicicleta lá na frente mesmo Pegar a primeira bicicleta aqui meu amigo, que já vamos sair pedalando aqui aos extremos já meu amigo Ah bicho, o Michael é, eu acho que eu tava errado galera do Michael, ele não é sedentário não Eu só tenho o jeito sedentário, mas na verdade ele é, opa Para Michael, vamos frear nessas curvas aí né meu amigo Na bicicleta galera, o Michael nunca se dá bem, ontem eu já tava fazendo um triato E eu não me dei muito bem no triatlo, vamos ver se, aliás, eu me dei bem no triatlo, fiquei em primeiro mas eu não consegui ganhar na parte da bicicleta Porque os outros, a máquina, a máquina sempre é melhor, vocês sabem, tá ligado né Ó ali é o começo do triatlo que eu fui E vamos ver se na corrida, na corrida o Michael sempre consegue ganhar bastante Porque ele corre bastante né, o Michael é, o Michael é foda meu amigo, o Michael é beat em modo foca Já paramos aqui galera, vamos lá, corre até o checkpoint Vai, 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 vai Come on, let's go baby, come on, come on, come on, tam, 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 tam O Michael ganhou a maratona de São Francisco, meu amigo Michael, o Michael é foda, olha lá O Michael já tá quase vomitando ali, o pagode foi louco Ó galera, fiz em 3 minutos e 56, ganhei aí o ouro né, que é o placar E aqui já pedi um alerta de compartilhamento automático, blá blá blá, aquele salve E o Michael já tá né, o que adiantou o Michael você correr um triatlo se você já tá tomando cerveja, meu amigo Já foi tudo pro saco, desse jeito você não vai conseguir tirar essa barriga aí, mano E é isso aí galera, então, esse aí foi um vídeo do triatlo É, espero que vocês tenham gostado galera Eu quis fazer alguma coisa nova pra vocês É, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de adicionar ele aos favoritos E dá um joinha, pois é muito, muito importante para o desenvolvimento do meu canal E também galera, não se esqueça de compartilhar ele nas redes sociais Se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque possivelmente um amigo seu também vai gostar É, e também, se você não é inscrito no canal, se inscreva galera Que aqui tá sendo massa galera, todo dia eu tô postando vídeos de games E é isso daí galera, obrigado a todos mesmo que assistiram E valeu, fui galera, um abraço de pão no fundo do seu coração Fui, 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 fui Fui, fui, fui Fui, 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 fui Fui, 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 Legenda Adriana Zanotto